Vou mostrar hoje aqui, eu fiz um vídeo e não mostrei essa daqui, olha só que muda linda Essa daqui é carambola, tá cheia de flor, super carregada Todas essas flores aqui transformam-se em frutos Então já tem até frutos aqui, deixa eu mostrar aqui, vê se eu acho um já Aqui ó, olha, tá nenenzinho ainda Uma penca de carambola, tá num vaso pequeno, mais ou menos um palmo Eu envio pra todo o Brasil, através da transportadora Porém essa daqui, como o vaso é muito pesado, pesa uns 20 quilos Eu tiro um pouco da terra e mando, a muda pequena Tem menos de um metro, tá assim, posso estar aqui do lado aqui pra mostrar o tamanho Aqui ó, tamanho do meu nenenzinho, menor que ele Ou ele tá muito grande ou a muda tá muito pequena Ele gosta muito de frutas, então quando eu vou fazer vídeo ele fala Ah, quero participar, quer participar do vídeo? Já comeu carambola? Ah, você não vai falar, não tem língua? Bom, então tá aqui a muda, mais ou menos um metro Super carregada Pra quem gosta de frutíferas em vaso, essa aqui é excelente Essa aqui tá com fruta um pouquinho maior Embora essa aqui logo caia Aqui tem essas mudas Aqui ela cresce Não deu tempo de ver, caiu Nem reparei que tava já, olha outra bebezinha aqui ó Tem um monte de Um monte de bebezinho, um monte de frutas Bem carregado Eu envio para todo o Brasil Vendo pelo meu site Entrego pela transportadora Não vendo pelo Mercado Livre Qualquer dúvida Na descrição do vídeo eu vou deixar meu WhatsApp Lembrando que é só para mensagens Eu não atendo o telefone Não tem como, não é que eu não queira É que o tempo, a correria É muito difícil de atender Olha só quanta flor Quanta carambola não vai dar isso aqui Então como eu falei Para quem gosta de mudas em vaso Essa daqui é excelente O vaso fica lindo, cheio de fruto Cheio de... perfeito Fora carambola Tenho uma grande variedade de mudas frutíferas Tenho outras mudas frutíferas Eu já mostrei hoje mesmo aqui Já fiz um vídeo mostrando todas Por hora é só isso Qualquer dúvida Meu site está na descrição do vídeo É só clicar lá no link No próprio site Já tem lá o calculador de frete É fácil de comprar Na dúvida O Zap está lá É só mandar mensagem para mim A gente não responde de imediato Coisa é mais ou menos de meia hora Para responder Mas a gente responde Qualquer dúvida Conte comigo Agradeço a todos que me seguem Até o próximo vídeo Dá um tchau para o pessoal Aí fala tchau Para o pessoal ver que você tem língua Tem boca Não vai falar? Ah vai Vai catar coquinho Por hora é só Obrigado pessoal A todos Até o próximo Até o próximo